E aí galera, tudo bem? Estamos fazendo um teste aqui no mapa do Golfo Pérsico. Mapa do Golfo Pérsico. Isso aqui é só um teste rapidinho. Era pra ser... essa missão era pra iniciar através da rampa, mas toda vez que eu tento reiniciar da rampa o programa cai. É isso que dá. Programa novo é assim mesmo, pessoal. Bora lá. Vou só fazer um teste aqui com o Maverick, que eu queria mostrar pra vocês derem uma olhadinha do lado aí, né? E pra ver se essa aeronave tá funcionando bem aqui. Eu tentei uns testes anteriores e ele tava caindo. Por isso vamos tentar de novo aqui. Eu tenho um waypoint aqui. Isso aqui é um 1. No waypoint 2 tem um ponto no terreno ali que nós vamos dar uns tiros. Pera aí, se eu lhe passar por 2 aqui. Houve algumas atualizações depois dos últimos vídeos que eu postei, né? Se eu não me engano, eu postei 10 vídeos antes desse. Ok. No waypoint 2 que tá a 14 milhas. Pera aí, só eu lhe alinhar aqui. Deixa eu ver onde é o waypoint 2 ali. Cadê, cadê? Deve ter algum lugar ali na frente, seus. Ah, já sei. Mostrar pra vocês aqui no maus. O waypoint 2 é bem aqui no solo, ó. Só travar ali. Vamos começar rapidinho aqui. Menu. Stone. AG, armado. Maverick. Beleza. R aí, tá carregado. Deixa eu ver mais o que eu queria mostrar. Nosso sensor aqui. Vamos ver aqui. Configurei uns novos controles aqui. Deixa eu ver se ele me ajuda. Maverick pra... Pra direita. Beleza. Isso. Vamos dar um zoomzinho aqui. Vamos travar ali nos alvos. Olha lá. Mais... Olha lá. Travadinho, ó. Fogo. 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 Travadinho. Fogo. 1, 2, prontinho. É, tá funcionando de boa agora aqui. Pera aí, só mostrar um negócio assim rapidinho pra vocês que eu queria mostrar, não mostrei. Deixa eu ver aqui, menu, é isso aqui, o mapa. O mapa, se vocês observarem aqui, ele tá com cor diferente. Resolveram a cor dele, que antes era uma cor horrível, não é a luz, melhor dizer. A luz do mapa aqui desse aeronave, o AV-8B, esse ré, tava horrível demais, melhoraram bastante. Eu vou postar um próximo vídeo com o AGM-65E, esse Maverick através de laser. Falou? Aguarda aí, próximo vídeo, pessoal. Até mais! E aí E aí